Rapazes, saíram novas cartinhas do Ultimate Team chamadas de Foot Fantasia, né? Cartinhas Fantasia. Quem não assistiu o último vídeo de Draft, dá uma assistida porque a gente conseguiu dois deles, tá? E tem o Gino lá, tá? Aquele Heroes, ele ganhou uma cartinha Fantasia. Eu enfrentei um adversário que tinha essa cartinha dele e ele é bugado. Eu posso afirmar pra vocês que ele é bugado. Então vamos tentar pegar o Homem. Ele é atacante, eu não vou usar as cartinhas de ataque aqui pra ter uma chance de tirar ele ali na frente. Tem aqui o Cole e Balid interessante também, mas eu acho que eu vou de Backhand. Se bem que eu prefiro a outra carta do Backhand, tá? Aquela Icon Tote dele que é bem boa. Então eu vou pegar o Cole e Balid mesmo. E vamos lá pro ataque, vamos tentar agora. Gino lá! Não veio. Ou se reem, cara. Esse maluco tá jogando muita bola na vida real. Vinte as três estrelas, isso que quebra um pouco ele aqui no FIFA. Deixa eu ver, o Brolin tem quatro. O Niquete A tem quatro, também interessante. E o Salah tem quatro também. Eu vou testar o Niquete A na frente, tá? E agora, por favor, Gino lá, apresenta-se. Não deu, rapaziada. Sem ginolar, que triste, hein? Muito triste. Vou botar o Vlahovic. Meio campo ofensivo. Xeric é bom de bola, tá? Bom de bola porque, olha só. Indicação alta, 5 barra 5. Fintas e perna ruim. Mas a gente quer cartinha foot fantasia, né? A gente quer as cartinhas fantasia. Por enquanto, nada. Opa, opa, opa. Apareceu. Alerta de fantasia aqui, ó. Cartinha fantasia. Se liga, manos. Essa cartinha do Lorente, ela é boa. Porque, olha só, tem um ritmo bom. Tem indicação alta no ataque, média na defesa. Defesa alta, física alta. Mano, tudo 80 pra cima. Bizarro. E o objetivo dessas cartinhas é o seguinte, né? No Ultimate Team, não no Draft. No Draft também, consequentemente. Porque as cartinhas mudam no Ultimate Team. E no Draft também a parada é o seguinte. Esse evento aí, se o Atlético de Madrid ganhar algumas partidas. Esse jogador for bem, fazer gol. Eu não lembro quais os critérios. Mas ele pode ganhar um upgrade, tá? Pode ganhar até 4 pontos de upgrade. Então, se tudo der certo, esse Lorente pode ficar ainda mais apelão. Então, bizarro. Volante. Pô, aqui foi triste, hein? Peguei esse cara aqui mesmo. Mais um meio campo central. Ó, eu tô sentindo falta dos totes, né? Poderia vir um totezinho pra dar aquela alegria, né? Mas, ó, só cartinha especial, né? Esse Draft por enquanto. Sem cartinha base, o que eu gosto. Sem as cartinhas... Só foi eu falar e veio, tá? Não dá pra ser feliz muito tempo. Bora, mais um zagueirinho agora. Um iconzinho então, Nonei. Ô, mas me ouviu, hein? Mas me ouviu bonito, nesta. E na lateral esquerda, gente? Vamos botar quem? Casco, Fabra, Juan... Hum... Vai ser esse aqui. As laterais a gente precisa dar um upgrade urgente. No gol a gente tem esse challenge que eu acho ele bom. Cara, é mudar a lateral principalmente. É torcer pra vir laterais bons aqui. No gol, a gente já tá bem, mas vou pegar o trapzinho. Bora, lateral bom, por favor. Não é o meu favorito, mas não é ruim também, Capdevila. Já melhoramos aquela lateral esquerda. Agora vamos pra direita. Espero eu, né? O meu pai amaro, meu jogador favorito. Um dos meus favoritos. É isso? É isso? É isso? Então toma. Então, mano, o Capdevila sobrou nessa. Se ele fizesse a direita, ele ia jogar lá no lado direito. Deixa eu ver. Não, só joga o lado esquerdo. Tem que torcer pra aparecer um lateral direito em algum momento. E quem... Ok. Que a gente nem vai usar ele mesmo. Ah, que esquece. Péssimo. Tem que melhorar, hein? A gente tá com umas cartinhas bem mais ou menos aqui no time. Como, por exemplo, esse 85 argentino. Esse volante não tá legal e o lateral direito. Acho que a gente não vai ter muita sorte nesse draft. Caramba do céu. O que foi isso, mano? Toma, então, Ronaldinho, Cantona, Gullit, Cruyff. Hernandes tá maluco, velho. Foi pior que só se eu usar o Ronaldinho de meio campo ofensivo, hein? Cantona, atacante. Também daria pra usar o Cantona. Mas, cara, esse é o problema do FIFA, né? Vem umas cartinhas que eu não consigo recusar, velho. Mano, um Ronaldinho desse não tem como recusar. Oh, Roberto Firmino, interessante. Deixa eu ver o Félix. Joga de atacante também, hein? Será que a gente caixa esse Félix lá na frente, velho? Joga de ataque. Oh, Roberto Firmino. Deixa eu ver. Roberto Firmino tem 5 de fintas, dedicação alta, alta. Ele também, só que a dedicação é média. Então, o Roberto Firmino ganhou meu coração e vai pegar a vaga do Vlahovic. Ah, que esquece, tá? Precisava de um lateral direito melhor ainda, mano. Tinha até um lateral direito melhor que esse, eu viajei. Emerson, boa. Ouviu de novo a dona Iê, hein? Pronto, temos um lateral direito melhorzinho. Cara, nada de fantasia. Que isso? Apareceu o fantasia. É o Jelinho. Mas, pô, eu tô bem de lateral esquerdo. Então, vou fazer o seguinte. A gente já pegou ele no vídeo passado. Você vai ficar de fora o cara aqui. Tem o Jairzinho, que joga também no ataque. Seria bem interessante. E tem o Rudger, que é um baita zagueiro. Deixa eu ver. Como é que tá a minha zaga? Pô, minha zaga tá boa. Então, vamos botar o Jairzinho. E numa dessa, o Jairzinho vai pro ataque. E não para, tá? Não para. Olha isso. Do nada virou o encontro dos brasileiros. Kaká. E pra fechar, tem até o Coutinho aqui, cara. Vou botar o Coutinho no time, vai. Não conseguiu o Ginola. Tava caçando. Mas conseguimos um trio brasileiro aqui, ó. Ronaldinho, Jairzinho e Kaká. Trio de lendas brasileiros. O Ronaldinho joga de meio campo ofensivo, né? Então, eu vou botar ele no guardo do Xeric. O Kaká, mano, também faz meio campo ofensivo. Seria até mais interessante. Acho que vou começar com o Ronaldinho no banco, pra ser nossa surpresa. Firmino vai ser titular junto com o Niquetia lá. Mas ele vai entrar no início do jogo. O Jairzinho também vai começar no banco. E aí, eu penso em botar ele no guardo do Niquetia, porque ele joga de ataque também. E ainda tem o Xeric. O Xeric faz meio campo central? Pior é que não, senão usava ele de meio campo central no guardo do Argentino ali. E a nossa volância também não ficou legal, né? Marcos Lorente joga de volante, olha o lateral direito. É. Enfim, vamos assim pro jogo. Vou pegar aqui o Aitor, treinador. E tá aí o nosso resumão, né? Olha o triuzão, né? Só botava o Jairzinho ali, ia ficar perfeito. Seis brasileiros. Draft bem brazuca. E vamos pro jogo. Deixa eu ver. Ele tá com o Théo Hernandes e tá com o Kaká também. Kroif ali na frente. Bom, ali ele pediu pausa aí, então a gente já vai entrar com... Cara, eu não vou entrar com o Firmino de cara, não. Vamos entrar com o Jairzinho no ataque. Tá, vamos com o Jairzinho ficar um ataque bem rápido. 94 de ritmo aqui e 93 aqui. Vamos lá. Eu sou o Gustavo Vilânio. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade. O cara tá vindo no passe. Vem passando a bola direitinho. Aí é o Kroif, né? Caramba, mano. Pensei que ia pegar no meu zagueiro a bola. Théo Hernandes. Bom cruzamento. Vai, Nakinho, vai. Ah. Boa bola. Vai, Théo. Vai, Théo. Chuta, caramba. Ai, bateu na mão do goleiro, mas foi bem. Foi o Benzema. Esse é bravo. Esse é bravo. Não deixou jogar, não. Benzema te conhece. Caramba, sobrou pra ele. Agora a bola tá sobrando pra ele todas. Olha isso. Ping-pong total. Mano. Quem é esse aqui? É o Kaká, né? Kaká corre bem. Quase que o Jairzinho consegue. Jairzinho tentou de novo e não deu. E eles descem pro ataque. Ih, olha o Benzema e não perdoa. 1 a 0 pros caras. Benzema e Totti é muito brabo, mano. Jairzinho. Boa jogada. Defesaça. Kaká na bola. Jairzinho. Que golaço. Fala do meu Jairzinho agora. 1 a 1. Vai, Théo. Vai, Théo. Vai que tu ganha, pô. Falei. Solta o pé. É isso, caramba. Que paulada, mano. Théo Hernandes é monstro. Que chutaço forte, velho. Viramos, hein? Vira, vira. Boa jogada. Um, que defesa, mano. Niquetia vai tentar. Caramba, quase o mesmo gol do Jairzinho. Jairzinho. Boa jogada, Jairzinho. Boa jogada, Jairzinho. Kaká, a bola aqui perdeu. Chuta. Ah, defesaça. Jairzinho, vai brigar. Pegou o goleiro. Vai colibar. Líderou. Que mentira, velho. Como? Como, mano? Que mentira, mano. Bora, Merino. Boa bola. Kaká tentou, não deu. Cara, a gente poderia estar aí mais tranquilo no resultado, né? Esse resultado é muito perigoso, porque ele faz um gol e acabou. Se empatou já e aí o jogo muda, né? Bom, vamos botar agora o nosso amigo Roberto Firmino na frente. E chegou a hora do Ronaldinho vir para o jogo também. Boa, Firmino. Boa, Firmino. Ai, não. Mas bateu fraco. Ronaldinho Gaúcho. Golaço. O goleiro dele saiu mal. Ele saiu com o goleiro, tá? Não foi automático. Eu vi ele mexendo no goleiro antes de cobrar o escanteio. Quem foi o 15? Nossa, Roberto Firmino. Mano, é o dia dos brazucas. Não tem jeito. Boa jogada. Que isso, velho. Que isso, velho. O cara saiu. O cara vai desistir. Olha o que o Ronaldinho fez. Ah, mano. O cara vai desistir, eu acho. Desistiu. Mano do céu. O Ronaldinho tirou uma onda ali que foi coisa de maluco. Se liga, mano. Arrancada do Theo. Só um tapinha. E o Ronaldinho também, ó. Gira aí. Vai lá, meu goleiro. Brincou, né? Bom, rapaziada. Vou terminar por aqui. Os jogos hoje estão meio estressantes. Então, vamos acabar por aqui. Acabamos bem. E vamos ainda na caça de Ginolá 91, tá? Vamos continuar a caça do Ginolá Fantasia. Tamo junto e até mais.